Senhor Jesus de Nazaré, seja o seu sangue preciosíssimo a percorrer o mundo inteiro, limpando todos os vestígios dos efeitos colaterais da doença do câncer. Em seu nome, todos os habitantes do mundo estão em oração, pedindo compaixão e misericórdia. Senhor Jesus Cristo, nós humildemente imploramos para eliminar esta doença. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia dos doentes e misericórdia de todos nós. Amém.